Você sabia que a creatina é um dos suplementos mais estudados atualmente? O funcionamento do nosso corpo depende da produção de energia pelas células e é a creatina que está envolvida nesse processo. A creatina fica armazenada nos nossos músculos e essa quantidade pode ser fator determinante para o desempenho físico. Por isso, ela é conhecida principalmente devido aos seus benefícios para melhorar a performance física e aumento da massa muscular. Quando você pensa em creatina, normalmente já vem na sua cabeça uma imagem de um atleta, não é? A creatina é muito usada por esse público e em especial aqueles que praticam atividades que envolvem movimentos curtos, rápidos e explosivos como levantamento de peso e sprints de alta intensidade ou para treinamentos de resistência. Mas os benefícios da creatina não param por aí. Além do exercício físico, estudos também apontam benefícios no cérebro como, por exemplo, a diminuição da fadiga cerebral e também na diminuição da sarcopenia que é a perda da massa magra que acontece com o avançar da idade. Não bastasse tudo isso, a creatina também ajuda com fibromialgia o que contribui para uma melhora da qualidade de vida já que reduz a incapacidade física e beneficia a execução das atividades da vida diária dessas pessoas. E para veganos e vegetarianos, uma informação importante a suplementação de creatina é especialmente importante para esse público uma vez que as principais fontes desses aminoácidos não fazem mais parte da sua dieta. Com todos esses benefícios, te apresento o CreaLift Essential Nutrition produto feito 100% de creature que é a creatina mono-hidratada, micronizada, vegana e altamente purificada. CreaLift é fácil de usar ela pode ser suplementada em qualquer horário do dia de manhã, à tarde, à noite associada com outros suplementos ou da forma que você preferir. Porém, quando associada a carboidratos, sua absorção pode ser ainda maior. Existem vários protocolos de suplementação da creatina. Para casos mais específicos, como por exemplo os atletas, o protocolo de saturação, que geralmente tem duração de 5 a 7 dias com doses mais altas calculadas de acordo com o peso corporal pode ser uma alternativa mais rápida e completa de abastecimento dos estoques de creatina. Mas, de uma maneira geral, a suplementação de 3 a 5 gramas de CreaLift ao dia fornece um estoque energético muscular e cerebral adequado. Agora que você já conhece o CreaLift e sabe tudo o que ele pode fazer por você, que tal experimentar? Gostou desse vídeo? Então curta e compartilhe com seus amigos!